Alegria do pecado às vezes toma conta de mim E é tão bom ser divina E de humanidade me fascina e me aproxima do céu E eu gosto de estar na terra cada vez mais Minha boca se abre e espera Tanto ainda que profano o mundo ser sempre mais um Pois perfeição demais me agita os instintos Quem se diz muito perfeito Acerta, encontro um jeito E me solto pra não ser de carrosso Alegria do pecado às vezes toma conta de mim E é tão bom não ser divina E de humanidade me fascina e me aproxima do céu E eu gosto de estar na terra cada vez mais Minha boca se abre e espera Tanto ainda que profano o mundo ser sempre mais humano Pois perfeição demais me agita os instintos Quem se diz muito perfeito Na certa, encontro um jeito E eu gosto pra não ser de carrosso Pra não ser de carrosso